Como acabar com as formigas da sua casa instantaneamente Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos com uma receitinha para acabar com as formigas E vai ser de uma forma instantânea Tem bastante formiga aí na nossa casa? Então anota essa receita que ela é muito eficiente A primeira vez que você fizer essa receita Você vai ver que você vai afastar as formigas de uma vez por todas Do seu quintal ou da sua cozinha Onde quer que elas apareçam, elas vão sumir Então para iniciar aqui a nossa receita A primeira coisa que a gente vai precisar é do álcool 70 E como essa receitinha aqui, ela é muito fácil A gente vai pegar o álcool 70 E vamos utilizar 5 colheres de sopa do álcool 70 Então está aí, colocamos 5 colheres do álcool Então depois que a gente colocou o álcool A gente vai para o nosso próximo ingrediente Eu vou utilizar aqui esse desinfetante Mas você pode utilizar qualquer desinfetante Eu gosto desse daqui porque ele é muito cheiroso E a quantidade que a gente vai utilizar é a mesma que utilizamos no álcool Vamos utilizar 5 colheres de sopa Então depois que colocamos o desinfetante A gente vai trocar a colher Que é muito importante E a gente vai utilizar o sal Nós vamos utilizar meia colher de sopa de sal O sal aí ele é um importante bactericida E ele afasta de vez também as formigas da sua casa Pode ver que aonde tem sal, não tem formiga Então depois que fizermos isso A gente vai pegar 200 ml de água Depois que a gente colocou aí os 200 ml de água A gente vai mexer bem essa misturinha E ela já está aí praticamente pronta E vale lembrar pessoal Deixe essa receitinha aqui longe aí do alcance das crianças E dos animaizinhos E agora para utilizar a nossa receitinha Eu vou utilizar esse borrifador Vou usar um funil para ficar mais fácil E o borrifador é o nosso item principal aí Que vai fazer render a nossa misturinha Essa quantidade que eu utilizei Ela dura aí mais ou menos 15 dias Então ela dura bastante aí Para afastar e matar as formigas Da sua cozinha ou do seu jardim E lembrando que elas morrem instantaneamente E depois que você utilizar Vale lembrar Deixe no lugar alto aí Fora do alcance das crianças e dos seus pets Agora a gente vai utilizar Onde sempre aparece formiguinhas na nossa casa Aqui em casa costuma aparecer pelas paredes E você pode ver que elas morrem instantaneamente Elas gostam de ficar também na área do seu jardim Gostam de ficar passeando aí pela pia Ou pela bancada da sua casa Mas é só você aplicar ó Que elas morrem na hora Elas também gostam aí de passear pela lavanderia Pode utilizar na sua casa inteira Lembrando que ela afasta a mosca também Pelo cheiro aí do desinfetante Acaba afastando as moscas Mas o principal uso dele É contra as formigas mesmo Essa é uma receitinha Que vocês sempre me pedem aqui nos comentários Então resolvi fazê-la Para mostrar para vocês Que realmente funciona Então se ficou alguma dúvida Escreva aí nos comentários Que eu terei o maior prazer em responder Faça essa receita também Depois você volta aqui nos comentários Para contar como que foi o resultado para vocês Deixa aí nos comentários também Alguma sugestão de vídeo Se vocês querem alguma receitinha especial Algum adubo caseiro Alguma dúvida aí sobre as suas plantinhas Que eu também teria o maior prazer em responder E caso você tenha caído aqui de paraquedas No canal Loucos das Plantas Já clica no botãozinho vermelho aí embaixo Para fazer a sua inscrição no canal Ative todas as notificações Para não perder nenhuma dica Um abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau